É muito intenso pra mim, é bastante coisa. É a primeira vez que eu venho depois do Rainha e do Jorge, sem assim um personagem muito forte que venha na frente. Eu acho que quando a gente é muito novinho, a gente tem um pensamento meio adolescente de que se a gente vestir um personagem que parece intimida, a gente vai se proteger. Mas foi a hora que eu estive mais exposta. Aí eu falei, de repente, se eu falar dentro da arte do artifício, toda a verdade, eu posso estar mais protegida. Muito mais. É isso. Que bom que meus amigos estão aqui, cara. Eu estou em casa. Vamos lá na minha casa, vamos lá na Copacabana. Viva Copacabana! Você é um gassado que te espera. Mas se você der se levantar ao meio à noite, você não se sente sozinho. Você se sente acompanhado em tudo isso aí e se sente sozinho. Mas é maravilhoso. Tudo pode ser, eu não vou de cristal. Imagina você que é um príncipe e vem um sérgio malandro no cavalo. Gugu! É normalmente o que acontece, né? Desculpa, gente, mas é verdade. Gugu e ele é. E aí o povo. A gente já tem que cantar, que eu estou falando demais. Vamos lá! Uma vez é... Não, vamos lá. Vamos lá, a gente tem que ir. Estou aqui na companhia dos meus amigos, músicos, maravilhosos. Já já eu apresento. Vocês vão me pedir o Zab, que eu não está a ser casado, que eu nascei, então... Tem interesse! Tem interesse, viu? Estava demorando. Meu show vira Tinder às vezes. Mas eles saem, vamos lá. Estava demorando. A solução é você voltar e nós juntos nos amarela. Então estou em baixo e não tem ninguém que te ama assim. Princesa, voa, voa, volte pra mim. Eu te amo. Princesa, voa, voa, volte pra mim. Eu te amo, meu amor. Vejo a dor que se foi. Me dói demais. Deu tudo o meu coração. A gente pensa em esquecer. Mas eu acho que isso não é a solução. A solução é você voltar e nós dois juntos nos amarela. Então eu acho que não tem ninguém que te ama assim. Princesa, voa, 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 volte pra mim. Eu te amo. Princesa, voa, 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 vo O que é isso? 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 O que é isso?